Se um dia nossos planos derem certo, todo mundo vai te abraçar e tomar teu champanhe. Se um dia der errado, a culpa é só sua. E essas notas são suas, fiz meu dinheiro e meu nome nas voas. E não me senti com um astronauta, não tenho notas pra chegar na loa. Eu me olhei, eu me olhei, que tá junto, porque me chamou de senhor e não é confuso. Só fiz meu dinheiro no estude, pedi essa quadrada já pra ti, eu sou nem bom. Pra subir seu filho, eu quero tudo, a memória não pode estar no mundo. Se você falar que a gente não tem talento, você só deve ser só. Eu sou o homem que me mandou pra lá, mas tá f***, não c***, 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 não c*** Tchau. Já falei que o mundo eu vou desbravar Quando eu sigo firme e empilhando eu só sei contar Já vem Lex, tá contando o grana dentro do Jaguar Já te disse o nego só entra no jogo pra ganhar Lex, Lex, chove para na lua Lex, Lex, chove para na lua Lex, Lex, chove para na lua Lex, Lex